Vocação Vocação Sou aprendiz E aqui dentro do meu peito O sertão criou raiz Pra espantar a solidão Capricho num rasqueado E assim vou levando a vida Bem disposto e sossegado Sou filho da natureza De empréstimo pra cidade A minha maior riqueza Se chama felicidade Sou filho da natureza De empréstimo pra cidade A minha maior riqueza Se chama felicidade Não posso ser de outro jeito Foi um dom que Deus me deu Sou caipira e com orgulho Mostro o povo quem sou eu Trisco o dedo na viola E o povo aplaude de pé Quando a saudade me amola Toca o polca Ou chama amém Pra espantar a solidão Capricho num rasqueado E assim vou levando a vida Bem disposto e sossegado Sou filho da natureza De empréstimo pra cidade A minha maior riqueza Se chama felicidade Sou filho da natureza De empréstimo pra cidade A minha maior riqueza Se chama felicidade A minha maior riqueza A minha maior riqueza A minha maior riqueza A minha maior riqueza É tão feliz